E como é que eu vou ter raiva de preto se foi o Barack que matou o Bin Laden? Fala seus molde agravados, a semana ficou marcada pela aprovação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa batina demorou tanto para ser agendada pelo Senado que chegou a dar tempo de um terrivelmente evangélico realizar um implante capilar nesse período. E parece que não foi só ele, o único que quis agradar o atual presidente do STF, Luiz Fux, detentor de uma cabeleira livremente inspirada no Dennis Quaid. Cássio Conká foi outro que deu um tapa no telhado por lá e até mesmo o vinagre do Zorginho Melo apareceu com cabelo de boneca nesta semana. Se bobear, os três fretaram o mesmo avião para ir até a Turquia, país que tem se tornado o destino preferido dos carecas nos últimos anos por também ter virado uma potência no segmento de implantes. E com essa nova tendência estética, Brasília, infelizmente, começa a abandonar o status de capital dos cabelos Acaju e Asa da Grauna que resistem apenas em cabeças como as de Álvaro Dias e Eduardo Braga. No piores vídeos da semana veremos trechos da Sabatina que infelizmente aceitou Mendonça como ministro do STF até 2040. Além disso, em nosso compilado ainda teremos Jorge Cajuru querendo convocar o piloto morto do avião da Chapecoense para participar de CPI no Senado, vereador de Rio Grande assumindo que fumava maconha com folha de Bíblia. Jair Bolsonaro desmentiu fake news de seguidora no cercadinho e Batoré disse que não é racista porque Obama matou o Bin Laden. Tudo isso e muito mais você vê agora no piores vídeos da semana. Fake news são tão perigosas que até mesmo integrantes da extrema direita serão vítimas delas em determinados momentos. E quando o assunto viraliza, não tem como voltar atrás, mesmo que existam provas para refutar a acusação. O estrago é sempre grande e veloz. Por exemplo, nesta semana, Jair Bolsonaro foi apontado como amante de um instrutor de defesa pessoal quando ainda estava no exército. Apesar de não ter fonte alguma que comprove isso, nas redes sociais ele agora ganhou o apelido de noivinha do Aristides. E já era. Não que ele se incomode também. Foi o próprio presidente que defendeu o direito das mentiras serem espalhadas livremente na internet. Mas em um encontro com o gado no cercadinho, até mesmo Bolsonaro ficou abismado sobre como seus alucinados seguidores podem exagerar na dose. A mulher comentou que Lula propôs lei para liberar o incesto e Jair alerta que isso não era verdade. Mas não, claro, sem dar uma mentira na sequência, já que ele fala que o ex-presidente cogitou sim, mas não foi adiante. Tem uma lei que colocou a senhora da Silva que libera o abuso, que libera o incesto aqui em Brasília. Tem crianças amarradas por o calente. E não é o país. Liberou o incesto? Não é o país? E não para por aí. A Bolsomina pede ajuda para Jair alertar Lacalipou, presidente uruguaio, sobre lei semelhante no país vizinho, pois o atual mandatário acredita que pode ser uma medida positiva para essa bela nação cujo PIB é baseado em importação de picanha, empanada e doce de leite. Vamos criticar com o leite. Apenas uma coisa é garantida entre os fãs do presidente. Toda semana eles arranjarão uma forma de passar vergonha em assuntos relacionados à sexualidade alheia. E isso diz muito mais sobre eles. Jorge Cajuru já admitiu que, infelizmente, é o terror do SUS e dos planos de saúde, sendo um detentor de 80% das doenças catalogadas pela OMS. Por conta disso, o órgão sexual do senador de Goiás é disfuncional e ele precisou recorrer a uma prótese que deixa o membro permanentemente em riste. Apesar de parecer uma excessiva exposição íntima do parlamentar de minha parte, precisei explicar a situação para tentar encontrar uma justificativa viável para o que aconteceu nesta semana. Talvez o membro sólido esteja diminuindo a circulação sanguínea de outras partes do corpo do político que tem apresentado severas dificuldades de raciocinar. Durante a CPI da Chapecoense, o senador sugeriu a convocação do piloto que comandava a aeronave da equipe catarinense. Porém, tem um leve impeditivo nisso daí. O cara também morreu no acidente e só poderia ser convocado através de uma mesa branca, o que com certeza o senador espírita Eduardo Girão poderia tentar ajudar com o maior prazer, mas não no Senado. Até mesmo Jorginho Melo, que também colocou implante, porém capilar, ficou abismado com a desinformação do colega e o corrigiu. O senador relator Izalci já tinha também o nome do piloto. Eu só não sei se aqui a CPI entende que ele deveria ser convocado. Será convocado é isso? Senhor senador Cajuru, o piloto faleceu, né? Ah, o piloto pela culpa faleceu? É, é, o piloto da... Ele morreu no acidente, né? Ele não... Não diga, é um dos sócios. É um dos sócios, aquele que... A gente ouviu aquela fala dele e na última frase ele disse, meu Deus! E é aquilo, quando o Jorginho tá com a razão e mostra ser a parte bem informada, é porque você está demasiadamente equivocado e precisa ver isso daí, tá ok? Quando me perguntam o que eu acho sobre drogas, meu posicionamento é sempre o mesmo. Quero. Mentira, sou da geração saúde, campare com rivotril no café da manhã, somente aos sábados. De segunda a sexta, prefiro triatlo, não disse de quê. Mas falando sério, ou quase isso, a sugestão é que todos façam apenas uso de doses seguras. O exagero muitas vezes pode te levar a se transformar num frequentador de igreja evangélica. E eu não desejo que a pessoa supere um vício em drogas com outro muito pior, mas a quem teve contato com a palavra de Deus muito antes de ser batizado. É o caso do vereador Miguel Degani da cidade gaúcha de Rio Grande. Diz ele que fumava verdadeiras toras de maconha enroladas em folha de Bíblia. Muitos agora, de repente, vão até me olhar e vão dizer assim, ó. Que, mas tu fez isso? Acho que cada um para, olha pra dentro de si e vê o que que fez. Eu arrancava a folha da Bíblia, que a folha é bem fininha, e eu fumei maconha na folha da Bíblia. Eu fumei maconha na folha da Bíblia. Porque a folha da Bíblia é grande, então dá pra botar bastante maconha, fazer aqueles bombas, aquelas bombas, não era um cigarro pequenininho. E o exemplo do cara reforça o que eu disse no início. O que aconteceu 40 anos depois é que ele largou a vida desregrada. Mas Degani pode até não ter virado evangélico, porém se filiou ao patriota, o que é pior que cocaína misturada com pó de marmo. Toda vez que alguém tenta provar que não é racista, o complemento que aparece na sequência prova o contrário. Mas geralmente essa justificativa é só um clichê que muitos de nós já cansamos de ouvir em mesas de bar e almoços familiares. Não sou racista, tenho até amigos que são negros. Não sou racista, eu já namorei muitas negras na vida. Mas sou racista, meu ídolo é o Felipe Melo. Não sou racista, eu votei no Fernando Holling. Não sou racista, sou fã do Morgan Freeman. Inclusive, olha esse vídeo dele aqui falando sobre consciência negra. Tudo isso daí, nós já estamos cansados de ouvir e revirar os olhos na sequência. Mas o humorista Batoré inovou na explicação. O ator e cosplay de Sérgio Moro comentou que não é racista porque, atenção, Obama matou o Bin Laden. Uma justificativa que teve o efeito de fazer com que os ex-integrantes do Pânico, Bola e Mendigo ficassem constrangidos, assim como o Jorginho Melo, diante da fala do Cajuru. Confere aí. E como é que eu vou ter raiva de preto se foi o Barak que matou o Bin Laden? Né? Uhum. O que é a família tradicional brasileira para você? Essa resposta depende muito sobre em qual classe social cada uma das famílias se encaixa. Porém, a essa altura da nossa vida, já temos uma ideia sobre o padrão das famílias que se inserem entre as classes E e B. Já noções sobre como vive a elite brasileira são mais raras e o acesso a ela fica quase todo restrito às páginas de eventos da revista Caras e entrevistas do Amaury Jr. Mas, com as redes sociais, agora é possível ter mais conhecimento sobre essa casta, pois já vivemos o fenômeno dos quatrocentões influencers, estilo uma versão nacional da série Succession. Nesta semana, viralizou um vídeo de um almoço da família Borsoi, no qual só é possível saber que eles são brasileiros porque os cabelos parecem ser devidamente lavados todos os dias. Em si, o vídeo não tem nada demais e só me ofende pela concentração de grana nas mãos de gente tão cafona. Mas, o que acaba se destacando são as legendas sobre os familiares presentes ali naquela mesa. Aparentemente, todo mundo sofre de esquizofrenia ou dupla personalidade, tipo o Antônio, que é muito crítico, mas aceita tudo ou quase tudo, ou a tia Ana Rita que topa tudo, menos comidas exóticas, ou a tia Carol, good vibes, porém agoniada. Ou é isso, ou quem escreveu as legendas não conseguiu ser muito bem alfabetizado. Talvez as duas coisas, ou quase as duas. fazia quatro meses, que André Mendonça esperava para ser sabatinado no Senado e tivesse sua nomeação ao STF aceita pelo colegiado. E 120 dias é tempo suficiente para você mudar de vida e até de visual. Foi exatamente isso que André fez. Com a intenção de ser melhor aceito por Luiz Fux, o maior garoto propaganda dos implantes capilares no Brasil, ele recorreu ao mesmo recurso para reconquistar os fios perdidos. Não sei se Deus permite esse tipo de vaidade, mas se isso garantiu uma passagem só de ida para o inferno, pelo menos antes ele fará uma baldeação de 20 anos no STF. Em sabatina, realizada na última quarta-feira, 1º de dezembro, ele foi aceito pela casa, que resolveu dar um voto de confiança ao terrivelmente evangélico. Durante a entrevista, André se comprometeu a deixar a Bíblia do lado de fora do Supremo e atuar como um legítimo democrata. Conversinha Mole que seduziu gente como Simone Tebet e Elisiane Gama, duas polianas que acreditam que cachorro velho aprende truque novo. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Ao menos, Fabiano Contarato, que é casado com outro homem, mandou o recado sem rodeios. Não importa a sua religião, sua família é tão importante quanto a minha. E aqui eu quero mais uma vez reafirmar uma coisa para o senhor. O senhor é casado e eu também sou. Mas eu não tenho subfamília. E a sua família não é melhor do que a minha. A desfaçatez do André foi tão grande que até gerou um deboche de Omar Aziz na tribuna. O amazonense alegou que o novo ministro agradou tanto a esquerda em suas falas que agora nós iremos nos identificar como direita para não nos misturarmos com o André Mendonça. Meu querido amigo do Espírito Santo Magno Malta que foi colega meu durante quatro anos e sempre tivemos uma relação muito próxima já tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa em Manaus eu acho que quem era de esquerda está assustado porque virou direita no seu pronunciamento hoje aqui. Vossa Excelência falou tudo aquilo que a esquerda brasileira quer ouvir. Sobre a indicação dele bom, não teria problema em ser evangélico se ele tivesse alguma outra característica que o viabilizasse ao cargo mas ser crente é tudo que ele tem e é baseado nisso que André vai atuar por duas décadas inteiras terrivelmente previsível. Muita gente já se decepcionou com os posicionamentos dos senadores que se destacaram durante a CPI da saúde. Lava Jatista e fã de Sérgio Moro Alessandro Vieira frustrou os esquerdistas que se empolgaram com os duros interrogatórios do Cana Sergipano durante a comissão. Mesmo o caso de Simone Tebet que pode ter sido essencial para extrair informações de alguns dos convocados porém teve a disfarçatez de dizer que o Brasil merece desculpas até ao Collor mas nunca pensou em se desculpar por ter sido uma das maiores apoiadoras do golpe sofrido por Dilma Rousseff em 2016. Já Omar Aziz se queimou mesmo antes da apresentação do relatório de Renan Calheiros quando tentou aliviar a barra do Bolsonaro no texto e foi agraciado coincidentemente com verbas para pavimentação de estrada no Amazonas. Porém isso tudo era até meio previsível. O que ninguém da esquerda previa é que viria traição também de parlamentar do PT. Nesta semana Rogério Carvalho votou a favor do orçamento secreto e seguiu orientação contrária do partido. Em sua justificativa o senador Sergipano conseguiu reforçar aquilo que vimos durante toda a CPI. Baita cabra prosa ruim da p*** se complicou todo e disse que se posicionará contra o assunto sim só que lá no futuro e que no momento ele só agiu dessa maneira para defender o Congresso. O resto eu não entendi porque o grande talento dele é ser o Rolando Lero do PT. Como membro da mesa do Senado Federal que subscrevi todas as ações junto com os demais membros ao STF caberia a mim ter a coerência na defesa da institucionalidade do Congresso Nacional. Mas quero dizer que na emenda que nós vamos e estamos subscrevendo e que isso daqui não foi discutido ontem isso daqui vem sendo feita a discussão nós propomos a extinção da RP9 para o ano de 2022. Porque remendos alterações sem a extinção não vai ter solução definitiva para o problema. E quero também dizer que independente da aprovação dessa resolução na lei orçamentária no momento de votar o orçamento farei de novo uma outra proposição no sentido de extinguir a RP9 porque não acredito que ela seja a melhor forma. A parte boa da pandemia se é que dá para falar de parte boa é que as sessões remotas do judiciário já nos brindaram com ótimas cenas e gafes desde 2020. Nessa semana tivemos dois vídeos que provam que essa instituição é repleta de baixarias e grosserias que não ficam muito atrás do que acontece em qualquer firma do Brasil. Numa das cenas mais escandalosas o desembargador João Egmon da segunda vara cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal recebeu uma sentada da esposa enquanto a câmera ainda estava aberta. Estudei os votos especialmente o voto do desembargador Alvaro Ciarline e acabei convencida do acerto de sua excelência com base no entendimento e nas lições externadas no voto paradigma de sua excelência que eu trago aqui no meu voto estou conhecendo e dando parcial provimento Inicialmente o caso foi divulgado de forma errada cogitaram que a mulher era assessora mas depois ficou tudo explicado era a esposa aliviando o estresse do marido que bom e digo mais não tem problema nenhum sabe por que? Ele protagonizou as cenas com os trajes corretos para a ocasião o que não foi o caso de um advogado que estava em uma transmissão da oitava varacível também do DF mas sem o paletó e por isso tomou o esporro do desembargador Arquibaldo Portela uma sentada durante o expediente ok agora comparecer a audiência sem paletó é inaceitável Presidente inicialmente está estranho porque na minha turma a gente não faz sem paletó e gravata estou até vendo que o paletó deve estar na cadeira acho que o nome do advogado esqueceu de fazer uso não, a senhora está de gravata não está com paletó né eu estou de toga acho que até a senhora esqueceu já passou e se cabe ao Presidente eu só estranhei porque na minha turma a gente não permite de qualquer maneira o Presidente acompanha o meu eminente relator só uma dica para o próximo colocar toga e gravata do STJ tirou a gravata imagina o paletó é isso aí galera para quem gosta do nosso canal você nosso apoia seja membro Pix e Conta Jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração além do Youtube são presentes também no Instagram no Twitter no Facebook sigam a gente lá e para todo mundo que achava que o Terrivelmente Evangélico não seria aceito no STF só temos uma coisa para te dizer não passarão